O Sindipetro RJ realizou na tarde desta terça-feira, 1º de agosto, no Clube de Engenharia, Centro do Rio, a reunião mensal dos aposentados e pensionistas do mês de agosto, nos formatos presencial e virtual, que teve caráter de Assembleia para ratificar a proposta de ACT 2023, da FNP. Vamos dar início à nossa Assembleia. A reunião mensal dos aposentados, que hoje também será uma Assembleia, porque nós tivemos os congressos do RJ e o congresso da FNP, congressos esses que aprovaram uma pauta através de seus delegados que devem ser referendadas pela categoria e essa vai ser uma das nossas missões aqui hoje. Inicialmente foram apresentados informes sobre os recentes congressos do Sindipetro RJ e da FNP, também dos GTs da Petros e AMS, eleição para os conselhos da Petros, deliberativo e fiscal e informes de encaminhamento das ações coletivas promovidas pelo sindicato. A gente vem perdendo há muitos acordos coletivos, há muitos anos. Então, se nós não tivermos presente e achar que só a direção do sindicato é que tem obrigação, porque nós pagamos mensalidade, não é por aí, gente. Não é por aí. A gente sabe, já deu os passos nesse processo de negociação, de construção da nossa pauta nesse último período, no Congresso Regional e no Congresso Nacional da FNP, e agora nós temos que nos mobilizar. Bem colocou aqui os colegas, a FNP já fez o seu dever de caso, o Sindipeto também, e a gente está em passo de acabar o acordo coletivo. A Petrobras ainda não sinalizou se vai ou não abusar da não ultratividade do acordo coletivo, e a gente sabe que tem que se mobilizar agora para garantir os direitos da categoria até 1º de setembro. Vamos ver como a Petrobras vai se portar nesse momento. A gente teve uma reunião de entrega de pauta, colocou as questões nessa reunião e não viu uma sinalização já formal por parte da Petrobras, apontando um calendário de negociações, já extrapolando o 1º de setembro. A gente sabe, até para resolver qualquer questão da EMS, os aposentados têm que voltar a ter renda, e para ter renda tem que resolver a questão dos pés que estão colocados. E aí eu só queria lembrar agora, gente, que a gente, como eu disse, está num momento de acordo coletivo, um momento crucial para nós. E para isso é fundamental, fundamental, a unidade de toda a categoria petroleira, seja ativo, aposentado, terceirizado, empresas, as outras empresas de petróleo, enfim. Temos que todos estar juntos buscando reaver o que nós temos perdido e voltar a avançarmos como sempre foi a tradição da categoria petroleira, ok? Sobre a eleição para os conselhos da Petros que ocorre entre os próximos meses de setembro e outubro, o Sindipetro RJ indica voto para o Conselho Deliberativo na Chapa 66, composta por Vinícius Camargo, diretor do Sindipetro RJ da FNP, como titular, e Rafael Prado, diretor do Sindipetro São José dos Campos e da FNP, como suplente. Já para o Conselho Fiscal é indicado o voto para a Chapa 51, formada por Silvio Cinedino e João Moraes. Uma reivindicação que é muito feita em vários lugares, em todos os nossos grupos, é exatamente que haja unidade. Pô, vocês precisam dividir, dividir, a gente não vai a lugar nenhum. E agora a gente conseguiu fazer uma chapa de unidade. Nós estamos com três chapas para Petros. Uma chapa Conselho Fiscal, chapa 51, comigo como titular, Silvio Cinedino, e o companheiro Moraes de Campinas, que está como suplente. Essa é a única chapa nossa para o Conselho Fiscal. Agora, com o Conselho Deliberativo, nós temos duas chapas. Uma chapa é a número 65, que é a chapa que deve ser votada pelos aposentados, que é do companheiro Rádio de Ovaldo, do companheiro Getúlio, aqui da Bahia. E uma chapa, que é a chapa 66, formada pelos companheiros Vinícius Camargo e Rafael Prado, que deve ser votada pelo pessoal da ativa. A gente tem que ter muita sabedoria nessa hora, compreendente. A gente não pode desperdiçar voto e eleger os adversários. Essa questão da eleição da Petros não é somente, ah, vamos lá votar e está resolvido. Não, agora, cada um de nós temos que trabalhar como cabe eleitoral. Nós temos que ligar para os nossos amigos e dizer, cara, tem eleição da Petros, a gente precisa votar. Porque a gente precisa mudar o Conselho Deliberativo, a gente precisa mudar o Conselho Fiscal, ter pessoas de confiança, né? E essa chapa é a nossa chapa. É a chapa da unidade dos trabalhadores, é a chapa que representa, de fato, essa categoria. Nós temos que ter isso na nossa mente. Não é somente votar, é fazer campanha. Na parte final do encontro foi realizada a Assembleia que ratificou a pauta do ACT 2023, aprovando também a proposta de resolução sobre a contribuição assistencial, considerando a situação especial dos aposentados e pensionistas com o PED e a diferença operacional entre o sistema Petrobras e a Petros. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL